E lá vai jogar as duas pedras de cavão, as duas brasinhas jogadas dentro da bacia. Se o cavão afundar, é porque o namoro se acaba, o casamento se acaba. Se eles ficarem distantes um do outro das brasas, é porque o casamento não sai esse ano. E se os dois ficarem juntinhos, aí quando jogarem na brasa, os dois ficarem juntinhos, aí sai casamento esse ano. É assim que funciona. Não desculpa para não casar. Tem que ter um negócio claro. Dá pra usar a lanterna, mano. Rapaz, parece que um até escafedeiro. Vamos lá. Então vamos lá. E pra essa rosa vamos pra fogueira Vai na carreira buscar a bacia Vai jogar dentro os dois carvãozinhos E ele juntinho nos traz alegria São João não deixa eles mergulharem Vai se nadarem com satisfação É a certeza do amor seguro Do nosso futuro, da nossa união É a certeza do amor seguro Do nosso futuro, da nossa união Aí rezemos, meu amor, rezemos Ajoelhados você e eu Em recompensa da nossa amizade Da felicidade que São João nos deu Aí rezemos, meu amor, rezemos Ajoelhados você e eu Em recompensa da nossa amizade Da felicidade que São João nos deu Viva São João! Viva! Tchau, tchau.